Tudo aí, novos casais surgindo, outros afés e tudo. Isso porque a gente vai falar agora, Marisa, da Ana Castela. Que, desde que anunciou a sua segunda separação do Gustavo Mioto, já vem aí surgindo rumores de que estaria com um olhar aí pra um novo romance. Quem seria essa pessoa? E olha, a Ana Castela, gente, ela é essa linda que vocês estão vendo, que é do Mato Grosso do Sul. Ela se lançou como cantora ainda em 2020, viu, gente? E aí, entrou no hit do momento que foi com Boiadeira. Ela também fez outros lançamentos. Ela, inclusive, conseguiu o número 1 do Spotify. Então, assim, já tô caracterizando pra você entender que ela é uma super artista da atualidade, viu? Logo no início dessa tarde de quarta-feira, um suposto afeira, uma suposta paquera da cantora, Ana Castela, veio à tona. A informação é do colunista Matheus Baldi, que afirmou, gente, que alguns internautas também começaram a desconfiar que a Ana Castela tem um novo boi na área. O que aconteceu foi que a boiadeira começou a seguir o influenciador digital Diego Sense. Eles se seguem nas redes sociais e parece que andam trocando aí algumas interações, gente. Olha aí o rosto do Diego. Inclusive, algumas das evidências desse suposto afeira deles dois, desse suposto relacionamento deles, foi o comentário de dois corações da Ana Castela, que ela fez em um vídeo do criador de conteúdo, do influencer Diego Sense, dançando, gente. A equipe da cantora também apontou que não conhece, viu? Essa questão da amizade da Ana Castela com o Diego. Vale lembrar que a Ana Castela terminou recentemente o seu relacionamento com o Gustavo Mioto, viu? Os dois anunciaram o término por meio das redes sociais e eles disseram também que é porque eles possuíam montagens diferentes, estavam em tempos diferentes. Eu sei que as suspeitas desse romance ainda não foram confirmadas, gente. Nem pela Ana Castela e nem pela equipe também de assessoria do Diego Sense. Mas ela que é uma jovem lindíssima, tem apenas 20 anos de idade, merece ser feliz, finalizou, está solteiríssima, finalizou seu relacionamento com o Gustavo Mioto, está solteiríssima, merece ser feliz demais. E a gente vai ficar acompanhando aí, porque eles dois não deram nenhuma declaração com relação a esse suposto afeira. Mas a gente investiga. Será que eles que investigam no Instagram? Eu investigo tudo nos comentários. E as internautas foram lá e identificaram que parecia que estava rolando ali algumas interações a mais, viu? A grande verdade é que parece que essa questão de curtida no Instagram continua dando o que falar, viu? Valdeluz mesmo me disse que quando era no começo do relacionamento, só vivia dando curtida no bote dele. Sim, era isso, está vendo? E olha, inclusive tem aí o print do momento em que mostra realmente ela seguindo um ou outro, que a Ana Castela passa a seguir esse que é o possível novo a fé dela e que pode sim, né? Inclusive tem algumas feições ali um pouco do Gustavo Mioto, né? Ela está ali naquela mesma...